Eu venho na BDA porque eu me sinto em casa Venho na BDA por causa dos meus filhos que me arrastam pra cá, viu? A melhor batalha de SP Tem skate, tem basquete Que eu encontro todos os meus amigos O maior movimento de hip hop do Brasil Que é cultura Hoje eu vou rimar aqui Música Vai botar logo a música de quadrilha Aí todo mundo pulando Olha a cobra Uma cara pequenininha